E o nosso quarto homem, o Haddad. Eu. E hoje o trabalho aí, o nosso trabalho, tem previsão de termo ou como? Tem sim, vai terminar quando acabar, Haddad. É mesmo? É, a noite é uma criança, né cara? E é uma criança amamentada, então ela não tá nem dando trabalho ainda. A gente tá iniciando agora e quando tiver missão a gente vai desenrolar. Talvez, 4, 5 horas da manhã a gente consegue deslocar pra base já, no retorno pra nossa casa. QRV base, VTR 03. Ok, central. Positivo. Por gentileza, confirma o QRA. Positivo. O mesmo avião é jogando, que é sério? Positivo, copiado. Por gentileza, só confirma a localização do monitorado e a VTR vai dar a QRD nessa QRU, que é sério? Ok, eu vou mandar a localização do WhatsApp. O mesmo, a princípio, tá no Rio Lima. É, a ZLKM. Gostou dele, deu pra parar. Vou mandar a localização. Aí o comandante pode deslocar e encontrar e fazer esse deslocamento. Positivo, comando, positivo. TKS, bom serviço e boa noite. Ok, comandante. Bom serviço e boa noite a todos. Que Deus nos guarde. Amém. Tá aí, ele. Tá aí, ele. Tá aí, ele. O dele encosta, tá aí. Buenas. Encosta-te. Encosta-te. Manoza lá, riba. Manoza lá, riba. E aí, ele. Bom dia, vamos te levar, nós iremos te cambiar a um local para você poder descansar, por uma decisão judicial. Então, você irá conosco agora, iremos te deixar em um local onde há residencia para você. Compreens? Sim, que me vão levar a um lugar onde eu posso descansar. Sim, mas agora tu irás conosco nesse local, ok? Como é o teu nome? Uma pergunta. Com as mãos para trás. Já que minha esposa... Mostra o que tem a mão. Não, porque me dieron para o passagem. Sim, me dieron para o passagem. Põe na pantalona. Minha esposa... Com as mãos para trás. Que pena. Minha esposa, ela me denunciou. Ou seja, me denunciou supostamente que eu que lhe peguei, correto. Mas em nenhum momento ela toquei. Ele está dizendo que a esposa dele denunciou. Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ele está dizendo que a esposa dele denunciou. E que em nenhum momento ele tocou na esposa dele e não cometeu nenhum tipo de agressão. E ela não me quer entregar meus teléfonos, minhas roupas, não me quer nada de minhas pertenências. Ele está dizendo que ela não quer entregar nem o telefone, nem as roupas dele, nenhum tipo de pertence. Compreendo, compreendo, compreendo. Ele disse que falou com a encarregada de lá, que era do abrigo onde ele estava. E ela disse que falou com a ex-companheira dele e ela não quer entregar nada, nada dele. Como ele tem uma decisão de uso de tornozeleira Maria da Penha, ele não vai poder se aproximar da vítima. Então a gente vai conduzir ele para esse abrigo, fica ali na chácara Aliança. E posteriormente a assistente social da chácara vai tentar trazer os bens. Eu vou falar devagar, tá? Esse local para onde você vai, tem uma pessoa que vai te ajudar a pegar suas coisas amanhã. Entende? Então será conosco para poder descansar, se bañar e outras coisas mais. Bom, ok? Entra lá. Tranquilo? 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 Natário. A situação aqui é a seguinte. O... O rapaz aí não é cidadão brasileiro. É venezuelano. Se envolveu aí numa desavença familiar, houve uma denúncia contra ele, ele está usando tornozeleira pelo crime de Maria da Penha. Como ele não tem onde ficar, a justiça determinou que nós o recolhêssemos até um centro de apoio. Então, não oferece perigo nenhum, nem resistência para a equipe, foi tratado com cordialidade, a gente vai encaminhar a ele e dar cumprimento aí nessa decisão judicial. Vamos com a gente? Tá na mata ou na rua? Não, vai olhando aí. Tá aqui, tá aqui. Tá trabalhando. Na moral aí que ele tá trabalhando. Tá tornozeleira aí? Tô, senhor. Tá trabalhando, é? Tô, senhor. Tá roçando aqui hoje? É. Tá roçando pra quem? Pra senhora aí. Pra senhora daí, né? É. Tá, cara. Deixa eu te falar, tu vai ter que acompanhar a gente, tá? Sério, chefe? É. Mais alguma coisa de gado? É, é mandado pra ti. Meu Deus. Vamos pra cá. Pode não, pode deixar. Não, não. Só porque a gente não quer te deixar porque tu tá trabalhando. O senhor vai falar. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu não vou... Não vou te algemar aqui não porque tu tá... Não, beleza. Tu tá trabalhando, eu tô fazendo. Eu sei que eu tô certo. Mas aí eu mandado pra ti, lá da Vale de Execuções, tá? A gente vai dar cumprimento. Provavelmente tu cometeu alguns descumprimentos aí com o monitoramento, foi relatório, tá? Aí amanhã tu vai pra uma audiência... Bota a mão pra trás. Tu vai pra uma audiência de justificativa com a juíza, tá bom? Beleza. É, tu mora onde? Tu mora ali atrás, né? Eu moro aqui mesmo na areia. Tá. Pega aí o teu material que eu vou levar lá na tua casa pra deixar lá, tá? Beleza. Quem tá na tua casa? Ninguém foi. Vou te passar só o material que tá cheio. Não vou ficar na delegacia, cheio. Não. Vai direto aguardar a audiência, tá? Ah, eu vou parar lá pra fora. Isso. Só guarda aí, cara. Eu te dou as orientações, tá? Guarda teu negócio. Tu tá trabalhando, né, chefe? Tinha que... Por isso que eu cheguei... Cheguei na moralzinha contigo, porque a gente tá vendo aí que tu tá tentando mudar de vida e tá na ocupação lista. Olha aí, ó. Tem aí fora ainda. Tem aqui no inferno. É? Vou gastar essa faca. Pega aí. Onde é a faca? Material de trabalho. Tá. Pode tocar aqui agora. Não. Pega aí. As coisas. Bota ali na carroceria da... Da esquina? É. Dois. Segura aí. Segura. Guarda aí. Guarda aí por aqui. Guarda aí. O jeito tá de bicicleta, não? Tá não. Tá não, né? Entra aí. Bota aí tua... Joga a ponta dela pra esse lado aí, tá? Pera aí, chefe. Deixa eu ajeitar melhor. É, vai dar certo aí. Dade aqui é a situação seguinte, ó. Cumprimento de mandado de prisão, né? O mandado aí da... Vara de execuções penais. A gente encontrou o monitorado trabalhando, né? Na ocupação lícita. Mas é mandado judicial, a gente não se discute. Ele vai pra audiência, vai explicar a situação dele pra... Pra juíza da vara. E aí ela que vai decidir aí o futuro dele. Nossa parte é dar cumprimento. A gente vai passar na casa dele agora, deixar o material de trabalho dele, pra não ficar aí jogado na rua. E vamos conduzir ele lá pra delegacia, tá bom? A Dade, a gente vai entregar as coisas dele como tava trabalhando, né? Nós somos aqui a favor de quem trabalha. A gente vai entregar o material dele na casa da esposa dele. A gente conduzir só ele pra ele resolver a situação dele com a justiça. Nossa intenção aqui não é esculachar ninguém, não é fazer nada de mais gravoso com ninguém, né? Então a gente tá ajudando aqui o monitorado, deixando o material dele. Tu vai ser conduzido lá pra Défla, não, fica aí, bota a mão pra trás. Tu vai ser conduzido lá pra Défla, tá? Aí lá tu vai aguardar, de lá tu já vai direto pra FOC. Sério? É, aí lá na FOC em 24 horas, aí tu vai ter uma audiência de custódia com a juíza. Aí é ela que vai estabelecer os termos, dizer aí quando é que tu vai voltar pro monitoramento ou não, tá bom? Vou fechar aqui até pra isso tudo voltar, tá? E qual é a situação desse apenado aí, comandante? É, 121, tá? Artigo 121, homicídio. E aí houve o recálculo de pena, caiu essa pena pra ele aí. Além da monitoração, é mais uma pena que tá caindo pra ele. Ele só tem homicídio? Só um? Até então sim, por esse mandato sim. Perfeito. Vamos lá pegar a criança. Vamos lá pegar a criança. Tem um mandato de prisão, tem um outro B.O. que tu tava devendo, tá? A gente tá dando cumprimento. A princípio é um mandato de prisão aí de... bem alto pra ti. Tu vai ser conduzido pra defla agora. E amanhã, tu vai estar numa audiência de custódia com a doutora, que é a magistrada da Vale de Execuções Penais. Ela vai te explicar todos os termos, todas as situações e do que se trata. Nosso papel hoje aqui é só da cumprimento. Então a gente vai estar te conduzindo lá, tá bom? O senhor é parente dele? Eu vou voltar aqui pra falar com o senhor, tá? A gente vai conduzir ele aqui, eu volto aqui pra conversar com o senhor. Vou voltar aqui pra conversar com a senhora, tá? Coxa lá no fundo lá, cara. 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 E aí E aí E aí Aí, tá. É. Encosta aí. Já encosta. Só rapidinho. Só pra fazer a revista, tá? Manda a cabeça e sai das caixas. Vai abrir mais. É que eu sou cirurgiado. Tá cirurgiado aí? Tá com alguma coisa aí? Não, não. Vire de frente pra mim. Vire de frente pra mim. Vire de frente pra mim. De frente pra mim. Isso é só alisar. Tá, relaxa. Não. Meu Deus. Meu Deus. Pega aquela cadeira pra ele ali, ou usa até isso por enquanto. Tá cirurgiado, né, cara? Uhum. De que? Quadrifim. É? Senta aí. Quem que tá aqui? Chama ela aí, a maior... Traz meu telefone aqui rapidinho. Liga pro pai. Só avisa pra ele. Vai lá pra tua mãe, pega a chave. E dá pra quem? Vai pra tua mãe, minha filha. Traz aqui o telefone. Pega essa minha camisa branca. Não, é a camisa branca. A camisa branca tá vestindo. As duas são menores, são? São. Tem alguém que pode ficar com elas aqui enquanto... Não, a mãe delas tá trabalhando aqui perto. Eu já tava esperando, chefe. Sabia já. Sabia já? Essa aqui, pai. Pega uma sandália pra ele aí. Essa sandália eu vou levar. Vai não? Não, não adianta não. Então tá bom, deixa a sandália. Deixa a sandália. Carregador da conselha, filha. Tu veste depois, você não vai conseguir vestir agora não. Bota ela aí. Liga pra ela vir pra cá, pra ficar com as filhas, tá? Ei, meu filho, tô indo, viu? Avisa lá pro advogado, já chega já. Sim, cara. Tu pediu o telefone pra quê? É pra ligar pra... Então tu para de palhaçada, tu não fica dando recado não, tá? É porque... Não, para de palhaçada. Tu liga só pra tua família. Senão eu vou tirar essa tua ligação aí. Pai. Tô indo, tá? Vim pegar aqui meu documento, pai. Aqui em casa. Pede pra ele vir ficar com as tuas filhas? Tá. Tô indo agora, já. Vou deixar tu peruando o documento e a chave, tá? Deixa eu falar com ele. Como é que é o nome dele? Seu... Tudo bom? Seu... Que é o policial penal. A gente vai conduzir o... Mandar de prisão. E ele tá com duas filhas menores em casa. Tem possibilidade do senhor vir agora pra cá pra ficar com as crianças? Não, elas tão aqui no apartamento dele. O senhor pode? Quantos minutos demora pra chegar aqui? Aham. O senhor mora onde? Tá bom. A gente aguarda o senhor aqui, tá? Ok. Liga pra mãe dela, cara. Mandar de a situação aqui é o seguinte. A gente vai conduzir o apenado, né? Por mandar de prisão. Porém, tem duas filhas menores aqui na casa dele. A gente não pode deixá-las desguarnecidas por conta do abandono de incapaz. Então, a gente tá tentando encontrar aqui um parente delas, né? Pra poder vir aqui e ficar responsável por elas. Em último caso, se a gente não achar, a gente vai acionar o conselho tutelar. Vem pra casa agora, que eu tô indo agora. Vem pra casa agora! 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 Tu sabia que já tava indo preso por quê? Onde aí, Fernando? Descarregou minha conselha aí na frente aí, na frente do apartamento. Pega, né? Aí o monitoramento me ligou, tem cinco minutos pra tu tá pra carregar. Guarda, tá? Ah, tá zero, tem cinco minutos. Agora eu peguei um táxi que eu não tava morando aqui não, mas eu não sei. Eu peguei um táxi e fui. Aí eu lutei pra carregar. Aí quando deu uns dez minutos aí, o monitoramento foi lá. Aí tá carregando a conselha, tipo tá, tá. Mas eu lutei pra carregar. Dia três de agosto. Aí quando foi, dia vinte e sete, enviado pra eles mesmo. E qual foi a tua situação? Foi trezo por quê? A minha foi em 2015. Droga. Droga? Eu nunca tinha andado pro avô, nunca tinha descarregado pro avô. Eu nunca tinha descarregado pro avô. Eu fui preso com dezoito gramas. Tamanho de um esquema em 2015. Passei quatro anos preso. Tamanho de um esquema de dezoito gramas deste tamanho. Morava na Colônia depois do Bujaí. Estou recebendo um salário depois que eu me enxergia. Recebendo um salário de onde? Do ISS. Tu pegou quanto tempo dessa, dessa queda, Fernando? Um ponto, senhor. Essa queda tu pegou quanto tempo? Essa aqui, a minha cirurgia em dois anos. Não, não, não A queda do teu BO Tu foi sentenciado de quanto? Eu fui, passei Não, não quanto tu passou, quanto foi em tua cadeira 5, 5, 5, 6, é dessa mesmo, tá? É porque Bom dia, senhora Bom dia Senhora Está sendo recolhido ao presídio por mandar de prisão Tá? Por conta do descumprimento dele do equipamento Ele vai ser apresentado para a juíza em uma audiência de justificação Não é nenhum crime novo, não é um BO novo É por conta da tornozeleira Porque ele foi relapso com algumas regras E como tem criança, a gente não pode deixá-la desguarnecida Por isso a gente pediu para ligar para a senhora Para a senhora ficar responsável por elas aí A senhora é a mãe delas? Sim Tá ok? Aí o juízo vai ser apresentado para a juíza E ela vai decidir aí Como vai ficar a pena dele Tá ok? Vamos lá Vai Deixa eu fazer a frente aqui Obrigado Por que? Não precisa estudar Não Vamos lá. Verdade, mais um mandado cumprido. Você viu a peculiaridade que tinha criança na casa, né? A gente teve que ter toda uma tratativa diferenciada, a gente ligou para a mãe dela que estava ausente para vir para ficar com as crianças aí para que não se caracterizasse abandono de incapaz. A mãe dela chegou, guardou as crianças, a gente vai conduzir o monitorado para a delegacia de flagrantes. Pessoal, estudar aí para o concurso da polícia penal, viu? Que é bom. O solzinho aqui do Acre é diferenciado.